E aí Aqui tem, deixa eu arrumar? Tem. Ali no meio. E seu parceiro morreu. É triste. Boa, Rodrigo. Achei que você ia deixar a gente no meio da água ali. Não quero. Enviei uma foto dos bloqueadores para o seu celular. Jamais, nunca fui. Bom. Tá. Tá. Tchau. 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 O que foi? Oi? Não, eu não estava conseguindo notificar o negócio da água, mas ele ficava bem parecido. Não, volta lá no heliponto, eu não consigo te pegar aí. E aí? Preto. Errou. Você entrou do meu lado ou você entrou atrás? Está lá. Entra atrás. Troca de banco. Olha que minha pistola agora é bonita, é laranjinha. É aquela que você atira e ela pega fogo? Não, eu não boto as munições que pega fogo. Não, mas é que já vem com a própria arma. Não tem jeito de ver a arma? E aí? Eu ainda estou em choque. Eu não sei. Não tem jeito de vergonha. É a sede que não acaba mais. É isso de você que eu vou passar mal. Só queria te avisar que agora eu estou no novo queijinho de laboral. Vamos em um lugar do sul. Nem vai visitar quando puder. Ah. O que é? Pode deixar, Gilberto. É, eu vou fazer uma espécie de bairro. Como não precisamos mais de poder. Eu quero. O Alfredo está atrás de alguma aventura. Dê alguma coisa para ele na liberdade. É claro. Manda ele para o Benito. Ele vai ser útil lá. É um aeroporto aqui. Estação satélite Ruqa Pequim. Não, acho que não. Ah, estação satélite Ruqa Pequim. Será que dá para desativar. Atacando. Bom. Desativar o que? Os bloqueadores do Mackay. OUso bloqueadores do Mackay. É, cadê? Deixa eu fazer um negócio agora. Ó, porra, ele é ali. O que está fazendo? Tá atirando Tá atirando Tá atirando Ué, você vê que caiu perfeita danificada Não, não achei O cavalinho, o cavalinho ficou preso Não Onde é esse helicóptero? Onde é esse helicóptero? Não é que é o helicóptero Não consigo ver Prazer é uma bosta Tá show de treino Tá show de treino Tá show de treino Abra uma clareira aqui para a gente pousar Eu matei na faquinha de arremesso E aposto que o prédio do Mackay vai estar abarrotado de soldados Então recomendo eliminar mais bloqueadores ou se preparar para uma luta Hackeia os computadores da Mackay Global E ele não disse que o escritório fica na colina Você localiza alguém aí preto? Ok, eu estou no menu O lugar está apinhado de apoiadores ou caixinha Você é quem decide como vai lidar com essas pessoas Talvez consiga fazer isso sem ser anotado Tá vendo ou não? O que você vê que falta? O Gilberto disse que parte do prédio está em reforma Então se topar com obras é provável que tenha menos gente Valeu aí pela dica Preto Oi Você conseguiu ver alguém ou você está no menu ainda? Estou no menu Ah tá Sai Vê se dá para pousar no aliponto ali Não Você está tentando fazer Esse aqui entrando já na entrada Então Tem dois caras Esse cara eu preciso matar eles Quer que abaixe um pouco? Não É É bem difícil Eu não encontro o meu cheiro Mas eu posso adorar essa naivada de Deu certo? Não É É É Só a linha ai e tu senta Pua É 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 Vá! Cadê os caras? Vá! 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 Quem está vindo? Atrás. Ela está recarregando. Para o direito agora. Vai subir. Vai subir. Vai descer. Vai sentar primeiro. Deixa eles. Deixa eles. Não precisa ficar gostando. Só se o médico chega perto. A gente vai ter que entrar lá. Continuem atirando. Você viu? Deitei para você passar o cara. Caralho. Aqui está embaixo. Me atirar? Dá para não sair da missão. É. Vá! 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 Tá avançando! Ok! Cai, 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 segura aí! Não, 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 tem dois aqui em cima Ah, achei que você tava hackeando Puta, tomei... Puta, voltou? Não Puta, será que vai dar tempo a gente não vai, né? Não, a gente vai ter que reformar É essencial Ah tá, começou do zero Nasceu foda agora Prédio feio pra uma organização horrorosa Puta 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 Onde você se viu? Vou vazar Já hackei os computadores Puta 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 Helena, tô conectado a um computador Já tô fazendo download Puta 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 O cara recebeu dois tiros Vou deixar eu morrer porque tem um cara Aqui Aqui Ó, os caras já encontraram O cara Tô tendo que subir sem matar ninguém essa porra Ah, já Deixa eu te seguir Yelena, tô aqui no estado lá no computador Já tô fazendo download Tem que fazer o segundo andar já já Por que? Que tem que ir pro segundo andar Porque depois tem que ir pro segundo andar Porque depois tem que ir pro computador do segundo andar Digamos que o McKay nunca aprendeu a limpar o histórico de navegação O cara colocou a torreta do preto No chão Acabou munição Tô cruzando os dedos E aí Droga, 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 droga Sai cachorro, sai cachorro Sai cachorro Tô bem, rapinho Tô bem, rapinho Tô bem, rapinho Tô bem Tô bem Tô bem Fica aqui Fica aqui então que eu vou lá pro segundo Eu creo que eu coiso Forte 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 сколько Forte Estão atirando em você? Não estou achando um computador Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vou pegar e vazar Eu estou subindo no braço Eu estou cuidando do primeiro? Estou sim Para, 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 para Levanta o voo Ok Puta que pariu Você está indo na direção do helicóptero Beleza Peguei tudo que deu, deve estar permitido Ah, tá Só a gente não dá atenção Eu estou chegando no piso Cadê a porra desse computador? Como que eu preciso de um campo? Aqui, ó Acho que essa é a versão que eu estou expomando Eu estou raqueando dois, né? Aham? É É É Aqui, ó Tá Não, porque eu não estava achando Era o segundo, o primeiro eu já tinha achado lá embaixo Fica de olho nessa parte Fica de olho ao médico O que isso vai me adiantar? Eu Matei as aulas de computação Júlia Fica 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 O avião? Entrei, entrei, entrei. Bora, bora, bora. Puta, tem um bem na tua frente. Já era o avião. Já era, já era. Pula, pula, sai do avião, sai do avião. Não, não tá pegando fogo. Bora, foi. Não tá mais pegando fogo. O avião parou de pegar fogo. Agora. Agora. Para de pegar fogo. Por favor. A bala é vermelha aqui, descansando isso. Pariu, eu tava na merda demais. Você caiu? Pronto, desceu só. Cadê você? Sou na sua frente. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. do lado de fora, quando a gente vê lá. Filha da puta! No finalzinho arrombado. Cara... Não era bom até... Os caras saíram aqui. A estratégia de cada um numa sala tava... Calma, calma, calma. É aqui que entra, né? Então bora lá, Rodrigo. Ah, onde? Não é aqui a entrada pra sala? Que os caras tava entrando pra caralho? É, não sei. Vamos fazer o que, Rodrigo? Vem. Entrei. Puxa o corpo dele pra ninguém ver. Puxar pra onde? Vai todo mundo ver. Aqui pra ocupar o graminho. É que... Tá, vamos sendo mirados. Puta, eu peguei um local aqui que eu não faço ideia hoje. Não, não... Não, não. Eu tenho um local. Agora eu tenho um local. Agora eu tenho um local. Deixa pra ver, pode ver, né? Onde você entra? E ainda está aqui. Olha a roça a vieta. Acabou. Pronto. Onde entra? Helena, estou conectado a um computador. Já estou fazendo download. Como é que ele está? Onde está? Está com uma batista. Está com uma batista. Estou dando uma olhada nos arquivos. Achou alguma coisa. Digamos que o McKay nunca aprendeu a limpar o histórico de navegação. Tô cruzando os dedos aqui. Olha, tem gente indo aí. A gente tinha que evitar esse alarme também. Mas como é que desliga ele? Não sei. Ele só mora sozinho? Eu não sei onde ele fica. Esse é o problema. Ah, droga, 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 droga. Cai, mas atira no cara que tá atrás de você. Pronto, foi. Foi mal, foi mal. Eu achei que eu já tinha derrubado os caras. Conseguiu parar aí? Mano, você tem que escolher o... Um cara do seu lado... Tá foda de explicar agora. É só pra ter certeza. É esse que tem que colocar lá dentro do hangar, né? É. 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 Você tem que fazer uma aproximação decente e diminuir a velocidade que você estiver na reta da pista. Não dá. Corrido. Não dá. 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 Ah, não. Tá. Eu vou ficar aqui, ó. Eu não faço a minha ideia. Eu fecho uma porta, você fecha outra. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Aí, foram o teu. Pega um lugar, Preto, que eles só vão te acertar quando eu entrar. Ó, tem um entrando. Preto, quando acabar, pega a tua direita e vai reto. Tá, sai pelo corredor direito e foda-se. A gente vai lá pra mata de novo, né? Boa! Ai, Mendes! Ai, Mendes! Não, por que que ele voou de novo? Ai, filho da puta! Eu sei. Cansione lá dentro. Tá dando rei. As viões são rei! Acho que perdi! É meio paciente. Estão batendo no seu lance de asa com a sua outra vião. Tá indo do teu lado? Não! Ele quer voar, velho! Já, já, já! Deixa eu fazer! Tem que ser uma missão da minha arma principal, mas eu tenho outro lado. Ah, acessa... Ah, acessa... A gente tá no segundo andar e me é reto. Só, só, senta ele aqui pra ver se eu preciso. Ah, onde é? No segundo andar. A gente tá no segundo andar. Aí eu tô no segundo andar. Mas é um safado. Isso, eu tô com o segundo andar. Eu tô com o segundo andar. Não, o cara. Está bem na sua frente de cartas. A parte de trás, nas costas dela tem a sala de conferência. Tá. O que está lá embaixo, tá. Aqui já são uns queimantes, eu tava trancado antes. Ah não é essa aqui? Ah não. Não, é aqui é. Ok. Eu tinha tentado entrar na outra vez só que ela trancada. Ok. Você viu que é um tio. Caralho, isso que é um pendrive Destrutivo Só lembrem depois Que vocês precisam trocar a cabeça de jacaré Senão vocês ficam com ela equipado É que daí perde a vantagem do Se tiver que dar tiro Melhor Porque como a gente pegou Gosto de um caixão Não recuperei a munição dos caras moços Isso daí provavelmente é só fugir Então você pode sair sem atirar ninguém Está sete anos atrás de nós Se você deixar o Castilho e eu fazemos a nossa parte O seu povinho vai para o terceiro mundo Direto para o primeiro Seu povinho? Dá para sentir o amor Essa foi a mais difícil até o momento Completa a falta de estratégia Quando a gente fez a estratégia foi de burro Ah, os caras tem que O que eu preciso para destruir tudo o que tiver o seu nome É A gente sai para qual lado Preto Ué, mano Atravessa reta e vira para a esquerda A gente cai onde você queira sair da outra vez Ué, porta fechou para mim Ah, ok Puta aí Tem outra porta Eu já estou indo Escorregue que você vai mais rápido Como é que vai mais rápido? Mas é que vai mais rápido O bom é que consegui mais informações sobre as operações do Maquia e do Castilho Qual é a próxima jogada? De acordo com os arquivos A rede de arquivos e esta fábrica deles são importantes Eu pergunto o que? Não vejo Uma que injetou boa parte da segurança Olha o que vem agora Bora foder com tudo Qual é o primeiro? Esquerda Esquerda Me encontra na madeireira Valeira depois Ou encontre uma da mineraria que vem em casa Incrivelmente eu não ouço nada do jogo Eu só ouço a voz de vocês